Olá, eu sou o Carlos. Eu tô gravando esse vídeo porque eu não quero que as pessoas tenham o mesmo problema que eu tive. Eu demorei anos pra encontrar a solução e isso atrapalhou a minha vida. E como motivo de gratidão, eu tô fazendo esse vídeo. Desde já eu quero te convidar a clicar no link que você tá vendo na descrição pra saber mais sobre o Artista Motion. E também pra você deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações. E agora eu quero te prometer uma coisa. A primeira é que o Artista Motion pode mudar a sua vida. E eu vou explicar o porquê. A segunda é que no final do vídeo eu vou te dar três dicas que seguir passo a passo e que aliadas ao Artista Motion me fizeram aprender 18 cursos pelo preço de um. E você vai ficar surpreso com a dica número dois. Embora um pouco estranha e bizarra, me ajudaram muito também. Não deixe de ver esse vídeo até o fim. Você vai se arrepender se fechar o vídeo. Se você tá aqui nesse vídeo, é porque quer aprender After Effects de forma prática e dominar as melhores técnicas de Motion Graphics e VFX. E eu sei muito bem o que é isso. Pois durante muito tempo, essa foi a história da minha vida. Isso me trouxe muitos problemas. Eu não sabia trabalhar com After Effects. Tudo que você tá sentindo, eu já senti. E embora você sofra com isso, saiba que a culpa não é sua. A mídia não fala sobre isso. Todo mundo esconde a solução de você. Mas a solução é muito mais simples do que você imagina. Se você deseja projetos práticos para criar do zero, revisão de projetos pelo professor, PDFs e suporte especializado, estudar através do aplicativo, baixar as aulas para estudar offline, 18 cursos pelo preço de um, acesso às mentorias, acesso às lives mensais. E a melhor solução, a que mais funcionou pra mim, foi o Artista Motion. O Artista Motion não é vendido no mercado livre e na OLX. Eu já tentei comprar produtos assim e só tive dor de cabeça. Por isso eu recomendo que você compre no site oficial. O link tá aqui na descrição do vídeo. E olha, quando eu comprei já estava quase esgotado. E me falaram que o preço vai subir em breve. Se você quer garantir o seu, eu sugiro que clique logo. E se você comprar hoje, eu vou te dar um bônus especial. Mas só se você comprar pelo link na descrição desse vídeo. Se você comprar através do meu link, eu vou te dar um e-book com o meu guia do Artista Motion. E como prometido, aqui estão as minhas dicas. Vou deixar o link aqui na descrição do meu blog com mais detalhes sobre o Artista Motion. E lembre-se, tudo isso só funciona com o Artista Motion. Foi o que salvou a minha vida. Então clica no link e compra agora. Garanta o seu e não perca.